E aí pessoal, bom! Hoje eu irei trazer pra vocês um vídeo aqui de World Soccer Winning Level 7 International Esse jogo fantástico, lançado pra PS2, né? Também pra PC, não sei se foi lançado pra Xbox Que na verdade eu não conhecia ninguém que tinha um Xbox 1, tá? Eu não conhecia ninguém Mas eu trouxe pra vocês o vídeo do PS99 e lá eu falei que estaria outros jogos da série mais antigos, tá? Eu tô indo meio pra trás, assim, agora eu vou trazer pra vocês o Winning Eleven 7, né? O Winning Eleven 7 aí, como todo mundo chamava E depois irei trazer também pra vocês o Winning Eleven 2002, tá? Que aí já é de Play 1, beleza? Bom, esse jogo aqui, ele é... foi lançado, se eu não me engano, em 2003 ou 2004 Agora eu não lembro exatamente, tá? E cara, esse foi o primeiro jogo da franquia Winning Eleven barra Pro Evolution Soccer Que eu joguei no PlayStation 2, tá? Quando eu peguei o Play 2 eu joguei o Winning Eleven Na verdade não foi quando eu peguei o Play 2, tá? Foi quando a primeira vez que eu joguei o Play 2, tá? Foi no Winning Eleven 7, tá? Quando eu peguei o Play 2, o primeiro jogo que eu tive de futebol foi o Winning Eleven 8 Que eu também vou trazer pro canal, tá? Mas, antes de mais nada eu quero dizer pra vocês Se vocês querem ou não uma série de Master Liga, tá? Pode não ser aqui no Winning Eleven 7 Pode ser no 7, no 8, no 9 ou no 10, tá? Vocês votam aí se vocês querem em qual Winning Eleven Eu creio que essa série vai rolar no canal Xamã Diversos Que vai tá na descrição desse vídeo, tá? E quando a internet nova chegar Que lá vai ter o upload pra caralho E aí nós vamos... Nós não, né? Quem faz os vídeos sou eu Eu vou fazer vários vídeos pra vocês Vai ter bastante vídeo aqui no canal Xamã Games E também lá no canal Xamã Diversos, beleza? E agora vocês me perguntam Era exatamente esse jogo que você jogava no Play 2? Eu digo não, tá? Quando eu joguei no Winning Eleven 7 Era daqueles brazucas, né? Não era nem bombapete Era brazucas, né? Brazucas, se eu não me engano, veio primeiro de bombapete Eu não sei a história das edições do Winning Eleven no Play 2 Mas eu jogava no 7 e no 8 Eu jogava brazucas, tá? E no 9 e no 10 eu comecei a jogar bombapete Porque eu não sei o que aconteceu com o brazucas Se faliu, o que aconteceu, tá? Mas eu infelizmente não achei a versão que eu jogava, tá? A versão que eu jogava tinha tipo Um jogador do Santos ali Onde tá aquele jogador correndo ali E tinha várias Alterações, né? Tava tudo em Estilizado com músicas Também brasileiras, etc, etc, etc Mas Além de eu não ter achado Se eu tivesse achado, eu não poderia trazer pro canal, tá? Porque Direitos autorais e as músicas, né? Beleza? Então eu vou mostrar aqui o time pra vocês Essa aqui é a versão oficial lançada pela Konami, tá? Então, ou seja, a mesma coisa do PES 2014 e PES 2013 que eu trago pro canal A versão oficial, tá? Não é a versão editada Beleza? Então temos aqui as seleções, tá? O pessoal costumava jogar bastante com seleção E também aqui os times O que eu digo pra vocês nessa versão oficial aqui Pode ver que tem pouquíssimos times licenciados, tá? Milan, Roma Juventus de Turim Lazio, Parma Feyenoord Só, tá? Mas pode ver que o escudo, por exemplo, do Chelsea aqui É o mesmo até hoje aqui, ó É o West London Blue É o mesmo escudo até hoje na franquia Pro Evolution Soccer Esse aqui é o North London Que é o Arsenal Esse aqui já mudou o escudo, mas Reconhecendo de cara, assim, escudos Iguais, não licenciados Apenas os do Chelsea, tá? Mas eu posso estar enganado Beleza? Então, mas nesse vídeo aqui Eu irei jogar uma partida com duas seleções fantásticas Desse game, tá? A seleção, claro, a seleção do Brasil Tá? Irei jogar também com a seleção da França Temos seleções sensacionais aqui Como a seleção da Itália É muito forte A seleção inglesa é fortíssima A alemã também é sensacional A Espanha é fraquíssima Eu acho ela fraca aqui Mas tem alguns bons jogadores A Argentina é sensacional Mas eu irei jogar contra a França Porque a França é a França A França era a atual campeã do mundo Antes que o Brasil ganhou Ganhou Eurocopas E o time da França no papel É sensacional nesse jogo Beleza? Aqui temos o menu Estilo, né? Winning Level 2 Dificuldades por estrelas Isso é sensacional Cinco estrelas, né? Beleza Substituições Vou deixar sete, tá? Season aqui, né? Verão ou inverno Beleza Vamos deixar random Time, day ou noite Vamos deixar random Tempo normal Ou chuva Chuva Konami Chuva Vocês já fizeram isso Em vários outros jogos Em todos, na verdade, né? Só no 2014 Que não tem, né? Seria bacana E estádios aqui Temos uma variedade muito grande De estádios, tá? Não vou mostrar todos Porque é maior rolê Temos aqui também Na segunda aba Aqui dá pra escolher o juiz Esse aqui é muito inútil Mas eu lembro que tinha um juiz Brasileiro chamado Alberto Carlos Infelizmente não tem aqui Dá pra você escolher também Se a torcida vai para o time da casa E o visitante E dá pra escolher O tanto de torcida Que tem no estádio Isso era sensacional, cara Beleza? Então vamos aqui Ir para O setup E vamos mudar Toda a nossa equipe Beleza? E vamos mostrar o papel Temos basicamente A seleção que ganhou A Copa de 2002 Com poucas alterações, tá? Marcos Edmilson Lúcio Roberto Carlos No Inning Level 2002 Eu vou botar ele no ataque Eu juro Aqui no Play 2 Ele não era tão eficiente Que nem ele era no Play 1 Mas quem sabe Eu coloco aqui também, né? Cafu Gilberto Silva Cleverson Zé Roberto Ronaldinho Rivaldo e Ronaldo No banco Luizão Juan Atirson Era jogador do Cruzeiro Esse Atirson, né? Belete, Junior, Emerson Fábio Conceição Juninho Amoroso Adriano Dida e Rogério, tá? Então essa aí É a seleção brasileira E pode ver a seleção francesa Ali do lado Com Bartes Silvestre Galaz Lizara Azul Churran Maquilele Zidane Wilthard Tien Henry Henry E Trezegui É uma seleção fortíssima E ainda tem várias outras estrelas no banco Como por exemplo O Pirrez, tá? Então vamos partir logo pro jogo Que vocês querem ver o jogo Vamos logo então jogar, cara Eu vou deixar a introdução do game Pra vocês Verem Beleza? Falou Boa tarde Bom dia Isso é Peter Brackley Brasil Verso França Agora Nós convidamos Trevor Brookings Para nos dar uma análise Então, bem-vindo ao jogo É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Aí eles estavam com o pronto De duas seleções fantásticas Da época, tá? É, é, é Muito forte essa introdução É muito nostálgico, cara Estamos aí no estádio Delealp Que é o, se não me engano O antigo estádio da Juventus, né Foi reformado E cara, sensacional Sensacional, sensacional Se jogando muito nostálgico, eu tô jogando demais, cara Beleza, rolou o melão Começa a partida Brasil e França Já com um toque maravilhoso do Rivaldo pra fora E lateral pra seleção francesa Cara, a jogabilidade do Winning Levan 7 Era uma das Muito fodas, cara Que eu menos gostava da série 7, 8, 9, 10 Nessa sequência, né Era do 9, tá O que eu mais gostava era do 10 e do 8 E a do 7 depois Mas a do 7 é muito boa, sim, tá É claro, cara Flui bem demais esse jogo, cara O pessoal, mano, não existia coisa melhor Do que você ir pra casa de um primo, casa de um amigo E ligar o Play 2, dois controles E tirar um XU de Winning Levan Era uma competição, cara Era coisa que, hoje em dia Pra mim, por exemplo, na minha família Com os meus amigos, não existe, cara Não é a mesma coisa, né Com esse negócio de ter modo online agora Cada vez menos tem esse tipo de competição, né É, cara Era um, foi um momento muito especial da minha vida Beleza? Já um cartão amarelo pro nosso craque Roberto Carlos E vamos agora a Zinedine Zinedine Bateu a falta Na barreira Tira Roberto Beleza Bateu no Vieira E lateral pro time da seleção brasileira Os dois uniformes Não são licenciados, tá? Nem da França E nem do Brasil E, cara Uma coisa que eu tenho nesse Winning Levan 7 aqui Que não tem no PES 2014 hoje É, por exemplo Muitas seleções não licenciadas de uniforme É, tem o nome dos seus jogadores Corretos Coisa que não tem no PES 2014 Com várias seleções Por exemplo, a seleção holandesa Uma seleção muito forte, né Uma seleção vice-campeã do mundo Na última Copa do Mundo, cara No PES 2014 É Se eu não me engano Em 2013 era assim Acho que em 2014 deve ser a mesma coisa Ah Falta no 3DG É A seleção não é licenciada de uniforme E também o nome dos jogadores estão tudo errado, cara É, grandes jogadores como Van Persie Robin É Snyder Entre outros É Tem um Não estão licenciados em questão de nome Na seleção holandesa Nos seus clubes sim Mas na seleção holandesa não Isso é ridículo, cara Pra você que gosta de jogar com seleção É muito frustrante Você pegar uma seleção holandesa E não ter a porra dos nomes, cara É É É horrível, cara E aqui no Inglaterra 7 Se eu não me engano A maioria das seleções Tem os seus nomes licenciados Dos jogadores Essa É Pode não ser todas Mas a maioria, tá Eu não lembro se são todas agora Que faz muito tempo que eu joguei E não Agora que eu peguei de novo Eu não vi Todos Os times Beleza Aí está Patrick Viral Grande jogador 3DG Bateu pro gol No pau No pau A bola do 3DG Agora vamos conhecer os jogadores Da seleção brasileira E da seleção francesa Conhecer assim, né Onde que eles estão agora Espera aí Deixa só a bola do Henri Pra fora Tiro de meta Pra seleção brasileira Aí temos o goleiro Marcos Goleiro aposentado Ídolo do Palmeiras Roberto Carlos Também jogador aposentado Lúcio tá no São Paulo Mas tá pra aposentar também Cafu Jogador aposentado Nosso capitão Da Copa de 2002 Cleberson Ele tá jogando nos Estados Unidos Se eu não me engano Tá em atividade ainda Zé Roberto Atividade no Grêmio Mas tá bem veinho já Né Pro futebol 40 Quarentão Mas joga muito ainda Ronaldinho também Não precisa nem falar Onde ele tá, né É Vamos lá Roberto Carlos Começando pra esquerda Passando pelo pé dos jogadores Roberto Carlos Dominou Tocou na frente no Rivaldo Rivaldo que tava jogando Até esse ano Mas acho que agora ele parou Tava jogando pelo São Caetano Esse ano Mas parou Eu acho Também é quarentão Maquê Lele Jogador aposentado Meio campo sensacional Da seleção Francesa Zidane Não preciso nem falar, né Aposentou depois daquele Da Copa de 2006 Daquele episódio lá Da cabeçada Beleza Aí está Gilberto Silva Gilberto Silva serve do outro lado Zé Roberto Vambora Zé Roberto Vai Zé Ê Gilberto Tem todo um Gilberto também é jogador de atividade Se eu não me engano Aí está o Will Thor De bons jogadores da seleção francesa Olha a bola feita No Ronaldo Pelo amor de Deus Chutou o vento Ronaldo Também aposentado, né Ronaldinho Ronaldinho Vieira Também jogador aposentado Jogou muito Patrick Vieira Falta no Zidane Meu Deus do céu Não preciso nem falar de Zidane Zidane Churran Zagueiraço Também Também aposentado Temos que levar em consideração Que esse jogo aqui Já faz De nove a dez anos Que foi lançado Então a maioria dos jogadores Aqui nesse jogo Já estão aposentados Beleza Marcos Manda para o Roberto Roberto Carlos É um dos lateral esquerdos Um dos Se não o melhor Que eu já vi jogar Jogava demais Essa canhota dele Era foda demais Essa velocidade Ajuda na defesa Ele ficou marcado Por muitas bostas Porra Era um zagueiro sensacional Um zagueiro Um lateral esquerdo fantástico Olha o Henri Arrancou o tribão goleiro Aí é É da França Henri Jogador ainda em atividade Na MLS Aí pode ver que nesse Ele tinha Trinta e Vinte e seis anos Agora ele tem Trinta e seis Trinta e sete Já tem o Jean-Henri Jogador sensacional Não preciso nem falar Você pode ver que a bola É da UF Champions League Né cara E nessa época Não tinha UF Champions League Ele é licenciado Como estamos com Cinco estrelas De De dificuldade Cara É muito difícil mesmo Ainda mais que faz tempo Que eu jogo E estou acostumado Com os novos jogos Então não esperem Um bom resultado Aqui do Chama O Ronaldinho Tentou mandar Vieira cortou Aí está Trezeguê Também jogador em atividade O ataque da França Está em atividade ainda Falta Não expulsa não Beleza Vieira mandou para o meio Da área Um toque de cabeça Tentou tirar o Roberto A bola sobrou na frente Para o Henri de novo E invadiu Batei Aí É É da França De novo Henri Olha o goleiro Marcos Aí todo Inconsolável E o Henri Foi nosso carrasco Em 2006 E está sendo aqui também Na nostalgia Do Winning Level 7 Olha só Que beleza Chutou no cantinho Um chute Rasteiro Rasgado Sem chance Para o Marcos Que beleza Inventei de gravar E vou tomar um couro Aí o Ronaldo Ronaldo Fenômeno Mandou para Rivaldo E Rivaldo Mandou para Ronaldinho E Ronaldinho dominou Ronaldinho Não Não Esse não é o Ronaldinho Que a gente gosta É Puta que pariu É É Eu ia falar um negócio Só que fugiu Foi tomar um café É o negócio que eu ia falar É Will Torch Jogador rápido Da seleção francesa Zé Roberto Gilberto Silva Vamos lá Passou o Rivaldo Rivaldo Ronaldinho Ronaldinho Ronaldo 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 R9 Esse aqui é o verdadeiro Ronaldo Tá É Para quem Fica chamando o Cristiano Ronaldo Só de Ronaldo Que o O Ronaldo É o melhor do mundo E não sei o que Na verdade O R9 É o Ronaldo Aquele do Real Madrid É o Cristiano Ronaldo Tá É Não fiquei chamando O Cristiano Ronaldo De Ronaldo Porque o verdadeiro Ronaldo Vestiu a camisa 9 Da nossa seleção Beleza Vamos fazer uma alteração Aqui Vamos botar o Rivaldo No meio Botar o Rivaldo Aqui Vamos tirar o O Zé Roberto Botar o Roberto Carlos no ataque Vai que funciona Claro que não é a mesma eficiência Do Play 1 Mas não custa tentar Já que o Rivaldo Não jogou nada Beleza Rolou o melão Agora sim Começa A segunda etapa De França E Brasil 2x0 Para a seleção francesa Vai Ronaldo Vai Ronaldo R9 é Ronaldo Homem Gol Tu é Ronaldo Brasileiro E eu Também sou É A comemoração tradicional Do D.D. O Ronaldo E Creu ainda Parecia que ele fazia Creu Nessa comemoração E é É Olha lá O Ronaldo Arrancou Chutou no canto Do goleiro Bartes Olha lá Que beleza Ronaldinho Como diria o Galvão Olha lá Que beleza Golasco Do Ronaldo Beleza 2x1 Vamos buscar o resultado Fiz o gol logo A um minuto Rolomeilão Vamos embora Aí está Patrick Galaz Lizara azul Domina Lizara azul Olha o Lizara azul Cheio de graça Domina Manda a bola no Patrick Vem errar Lizara azul também Aposentado Grande lateral esquerdo Da seleção francesa Outra falta no Zidane O Willing 117 Tinha bastante falta Rui mandou para o meio Dara Tira a Cleber Beleza Adiantou Botar o Roberto Carlos No ataque Já Nem tocou na bola Ronaldo E vem o Ronaldo E vem o Ronaldinho E vem o Olha o homem Passa o Roberto 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 Não passou Não passou então O Ronaldo meio Aí chutou para fora Mas foi bom Estamos melhorando Estamos melhorando Tira o Lúcio Lúcio não tirou A bola sobre o Thiago Henry Serve o Cafu Vamos embora É a seleção do Brasil Roberto E Roberto Aí perdeu Beleza Vamos embora Tira Edmilson Boa Mandou para o Roberto Roberto mandou para o Rivaldo Rivaldo puxou tranquilo Mandou para o Ronaldo Ronaldo falta É bola para o Roberto É ele mesmo que bate É Roberto Carlos Ih rapaz Agora fudeu para a seleção francesa Não Bati muito fraquinho Bateu para o Nossa Senhora Isolou Eu acho que naquela Potência inicial Que tinha colocado Era melhor Tira o Lúcio Ih a bola na frente Tinha o Henry Henry de novo Na cara do gol Pelo amor de Deus Isolou Henry Dribulou o Edmilson Dribulou o Rúcio Dribulou o Marcos Aí chutou com a perna Errada Júnior Lateral esquerdo Campeão do mundo Também aposentado Ele já era velho Naquela época Da Copa de 2012 E Claro Logicamente Era jogador aposentado Zidane Jogou muito Bom lateral esquerdo Zidane arrancando Partiu para cima Tocou no meio Olha o gol Lixo da França Não Estava com a flora Gilberto Silva Ei Verra Para que Essa violência Nem amarelo Tem outra Vamos embora Júnior Júnior serve na frente O rival Opa Esse é o rival Que a gente gosta Esse é do Ronaldinho O Ronaldinho Mandou para o Roberto Aí o Roberto dominou Falta Ô seu juiz Está passando lá Mano Ele não tem a mesma eficiência Que ele tinha no play 1 No ataque O Ronaldinho Mandou para o Roberto Aí perdeu de novo Que beleza Contou bastante a força A narração do game aqui Ela está em inglês Mas é lógico Que eu jogava em japonês A narração Que vinha Essa versão que eu peguei aqui Ela infelizmente Não destaca a narração em japonês Do nosso Querido Quimbera João Quimbera Cruzou Deu no lance Ronaldo Meu Deus do céu Cabeçada Do Ronaldo No cruzamento Do Rivaldo Ronaldo não era um bom Cabeceador Todo mundo sabe disso Mas mesmo assim Ele marcava Às vezes de cabeça Mas todo mundo sabe Que ele não era aquele Cabecedor Que você fala Nossa senhora O cara cabeceia demais O Ronaldinho Manda para ele Roberto Carlos E vai correr o homem E vai correr o homem Eita porra Que beleza Na hora do chute Rivaldo Para o Ronaldinho E o Lizara Azul Tomou Mas acho que eu vou ter que virar o Ronaldo Com o Roberto Porque o Roberto A perna boa dele É à esquerda Só deixa eu fazer esse ataque aqui Que eu viro os dois Ronaldinho Ronaldinho serviu O Roberto Que mandou para o Ronaldinho Ronaldinho passou Mandou para o Roberto E o Roberto arrancou Bateu à frente Bateu Agora vamos Vamos mudar essa birosca aqui Vamos inverter os dois Vamos ver quem que a gente tem aqui no banco Para botar Não vou botar ninguém não A França não fez nem uma atração Eu acho Aí está o goleiro Bartes Também aposentado O grande goleiro francês Só agora que ele achou Um substituto O Lloris Mas não chega nem Perto do nível Que era o Bartes O Henri estava Atrás do topo Que beleza Entreguei a bola No pé do Trezegui Igual no vídeo do G Olha lá Edmilson Serviu na frente Rivaldo Olha o Rivaldo Não, não, não Não é assim Rivaldo Que eu te ensinei Ronaldo Rivaldo O Vieira jogava demais Puta que pariu Um cara de 1,90m Ali na tua frente É difícil O Ronaldo Ronaldo serve Ronaldinho Estava atrás do topo Roberto Carlos As faces dos jogadores Eram muito fodas Vocês viram no começo Já tinha várias Várias faces E sensiadas Isso era muito massa Se eu não me engano No winning 117 Foi o winning 117 Que mudou a engine Se eu não me engano No 6 era diferente Se eu não me engano Não tenho certeza Vamos embora O Ronaldinho Serviu o Ronaldo Olha o Ronaldo R9 Todo mundo sabe Ô amigo Tu é Ronaldo Brasil E eu também sou Deu sorte na outra hora Vamos embora Ronaldinho Ronaldinho bateu pro gol Bora, espirrou Sobrou pra todo mundo Tirar a Lizar azul Não, sobrou pro Ronaldinho Ronaldinho Olha o homem Cheio de graça Eita bem, bicho Manda no Cafu Cafu cruzou Deu no lance Pelo amor de Deus Essa versão que eu peguei Aqui tá um pouco bugadinha Também de vez em quando Dá uns lag Não é meu PC, né Porque vocês já viram Um vídeo de BF3 aqui Sem nenhum lag É nossa É, rapaz Arregou Botou o Diary agora Esse eu não conhecia Cleberson cruzou Deu no lance Era a chance do Rivaldo Vai Gilberto Vai Gilberto Brilha Gilberto Silva Mandou no meio Pro Ronaldo Pegou o Roberto Pelo amor de Deus Lúcio Puta merda Mano O chute Olha Meu Deus Agora sim Entrou o Pirrez No lugar do Zidane Seria uma pena Se eu não desse tempo De ele fazer nada Foi os 42 Esse lance Puta que pariu Virar Henri Você viu na frente Henri Henri Partiu Boa Tirou Gilberto Boa Rivaldo É agora É a última chance do jogo Ronaldo Ronaldo mandou para Roberto Roberto dominou Partiu para a segunda Marcação Tocou embaixo no Rivaldo Vamos embora Vamos embora Rivaldo Serviu na frente Ronaldinho Não Já estamos aí nos Tempos De acréscimo Tira Júlio Serve Rivaldo Tem tudo um chapéu aí E o Juiz apita A terminar o jogo Infelizmente Não conseguimos a vitória Mas deu para vocês Se nostalgiarem Com esse jogo Sensacional Que todo mundo Jogou Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Comente e avalie Me sigam no Twitter Acompaixamangames E não deixe de comentar Sobre a Master League Online Eu prefiro no 8 e no 10 Mas a escolha é de vocês Beleza E também Esqueci Falou Isso é Peter Brackley Dizendo Obrigado Obrigado